Eu te olho e choro E as pessoas que mais gosto vão sumindo pouco a pouco Por favor, amigo, beba a saideira E não me deixe mais falar besteira Mas peraí, me vá agora porque veio O vento, o vento, o vento, o vento Eu te olho e choro porque choro Sou lúcido, sou louco E as pessoas que mais gosto vão sumindo pouco a pouco Por favor, amigo, beba a saideira E não me deixe mais falar besteira Mas peraí, me vá agora porque veio O vento, o vento, o vento, o vento Fugiu como um lamento e a gente nem sabe se vai entrar No segundo tempo O vento, o vento, o vento O vento, o vento Fugiu como um lamento e a gente nem sabe se vai entrar No segundo tempo O vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento Fugiu como um lamento e a gente nem sabe se vai entrar No segundo tempo O vento, o vento, o vento O vento, o vento Fugiu como um lamento e a gente nem sabe se vai entrar No segundo tempo Mas você não quer lembrar do passado Como se a gente fosse o amor que deu errado E sou eu quem chora agora só e sem nada O vento, o vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento Eu acolava, eu acolava Eu acolava Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri